Opa, bom dia! Bom dia, Marcão! Bom dia! Ó, mais uma vez mostrando o buffet que cada dia é diferente aqui no Pomodoro, né? Um buffet mais delicioso que o outro. Um melhor que o outro, é muito bom. Vamos mostrar o buffet nessa terça-feira, vamos lá! Vamos lá! Vem! Começar pelo buffet de saladas. Olha que delícia, hein? Vem com detalhes pra você ficar com água na boca. E cima e embaixo, ó. Olha que colorido bonito, ó. Pratos quentes. Tudo preparado com muito carinho, ó. Tudo muito gostoso. Arroz de três tipos, hein? O branco, o arroz primavera e o arroz integral. Essa farofinha acompanhada desse feijão carioca. Atenção, os vegetarianos. Parmigena vegetariana, ó. Muito bom! Pescada crocante. Bife assebolado com barbecue. Filé de frango grelhado também com molho. Escondidinho de alcatra. Feijão tropeiro. Opa! Linguiça toscana. E batata gratinada. E a sobremesa de hoje, quatro opções. Tá vendo aí, ó? Muito bem, que delícia, hein? Você viu? Todo dia, um buffet diferente. E nesse ambiente aqui, ó, tem ar-condicionado também. Vem com toda a família, pessoal do trabalho e compartilha os vídeos. Restaurante Pomodoro. E aí, ó. Tipo de futuro. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.